E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, BAND! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, chegou sexta-feira, é dia de saber a localização do Shur, bora lá? Bora! Vamos aqui abrir o navegador, bora para a torre. Então pessoal, chegando aqui na torre, bora lá para o hangar. Temos um engrama exótico, no meu caso, o poder de 1.320. O fuzil de pulso, asa vigilante. Lascas de Galanor, manopla para caçador. Garras de Anteo, armaduras de pernas para titã. E braceletes de Karsten, manoplas para arcano. Beleza pessoal? É isso que o Shur traz de interessante hoje, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. BAND! De todo o povo brasileiro.